Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Bruno vai para se declarar para a Grace, mas algo acontece. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Amor com Amor se Paga, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você receberá todos os vídeos sobre a novela, ficará por dentro de tudo. E por favor, clicar no like e no joinha, é super importante. Vamos ao vídeo. Bruno, completamente apaixonado por Grace, manda flores para ela. Grace recebe as flores felizes da vida. E bem na hora, Silvia e Barreto estão conversando e o Barreto pede Silvia em casamento. Logo em seguida, Silvia vai falar com o Bruno e conta para o Bruno que foi a Grace que mandou ela conquistar o Bruno, que tudo foi um plano da Grace. Bruno fica muito furioso. E quando Silvia continua falando sobre o plano, ela revela para o Bruno tudo. Diz que foi tudo ideia da Grace, que ela só foi lá para a cidade, porque a Grace pediu para ela ir lá para conquistar o Bruno, para que ele não perturbasse mais o casamento da Rosemary e do Johnny. Bruno fica completamente furioso, vai falar com o Johnny no recanto e conta para o Johnny tudo o que aconteceu e diz ainda que demitiu a Silvia e que nem pagou para ela o salário, que mandou ela embora. Bruno fica furioso contando sobre o plano da Grace, que era fazer a Silvia seduzir o Bruno para ele se afastar do Johnny e da Rosemary. Bruno vai até a casa da Grace e diz para a Grace, nunca mais falar com ele e diz que a Silvia contou tudo o que ela fez, tudo. Contou que ela planejou o plano para ele se afastar do Johnny e da Rosemary e com isso mandou a Silvia seduzir o Bruno. Bruno vai embora com muita raiva. Grace fica arrasada e vai falar com a Silvia, briga com a Silvia e diz que a Silvia a traiu, contando tudo para o Bruno, contando da combinação delas. Silvia diz que não vê mal nenhum nisso e diz que agora entende que a Grace só pode estar nervosa se librava porque estava completamente apaixonada pelo Bruno. E Bruno e Grace acabam brigando feio de novo. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários e, por favor, clica no like e no joinha, super importante. Escrevam nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigado!